Agora, no programa Os Donos da Bola, dicas de saúde e atividade física, com o SESC Movimenta. Alô amigos do programa Donos da Bola, eu sou a professora Nelly e estou aqui hoje diretamente do SESC Camilo Boni para passar algumas dicas sobre os benefícios de se treinar o abdômen. Primeiramente, você precisa saber que essa musculatura faz parte do core, que são estabilizadores do nosso corpo, juntamente com a lombar e com a cintura pélvica. É uma musculatura que protege os órgãos vitais do nosso corpo. Você também ganha força, agilidade para o seu dia a dia. Você vai conseguir fazer as atividades com mais facilidade. O primeiro exercício vai ser o abdominal supra-solo. Você pode fazer três séries de 15 a 20 repetições, três vezes na semana. O segundo exercício é o abdômen infra-solo. Você pode fazer três séries de 10 a 20 repetições. O terceiro exercício é o abdômen oblíquo pedalada. Você pode fazer três séries de 20 a 25 repetições. E o quarto exercício é a prancha solo. Você pode fazer de 30 a 1 minuto, três séries. Essas foram as minhas dicas de hoje. E eu tenho um convite muito especial para vocês. Venham conhecer a nossa academia. Júnior, estamos esperando você aqui. Venha com a gente. Você viu! No programa Os Donos da Bola. Dicas de saúde e atividade física. Com o Sesc Movimenta.